O Super Nintendo foi o console que mais me marcou, e muito disso se deve ao fato de ter tantos jogos multiplayer que são clássicos até hoje. Portanto eu resolvi fazer uma lista com os que mais me marcaram, mas não consegui limitar só 10. Então dessa vez vai ser um top 20, mesmo que eu esteja limitando a um jogo por franquia. Esses são os 20 melhores jogos multiplayer de Super Nintendo, mas considerando apenas jogos de multiplayer simultâneo. Até tem modo multiplayer em jogos como Mario e Donkey Kong que são jogos fantásticos, mas os players jogam um de cada vez, o que vai servir como desculpa para eu não incluir eles aqui. E dessa vez é sem comentários para não prolongar demais, comente aí os que estiverem faltando na lista. E aí E aí Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ready A CIDADE NO BRASIL And BABY 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 The stage is set! The green flag drop! BABY A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL